Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive On mais uma vez e hoje eu estou aqui para gravar para vocês um vídeo que eu estou há muito tempo para gravar, que é para contar como foi a minha aventura com aqui o meu carro, minha BMW 323i geração E43 na estrada. Para vocês que acompanham o canal já devem saber que ela não é uma BMW 100% original, eu troquei o câmbio, ela tinha um câmbio automático de cinco marchas, eu troquei para o câmbio manual de cinco marchas, o câmbio da G-Trag que veio de uma BMW 1995, então vou contar um pouco para vocês como que foi essa aventura e alguns detalhes aí sobre como que a modificação alterou a direção dela na estrada. Bora lá! Bom, e sem muitas delongas, vou contar aí para vocês um pouco de como que foi essa viagem. No início do ano eu me mudei aqui para São Paulo, eu sou de Belo Horizonte, assim como todos nós lá do canal morávamos em Belo Horizonte, agora o Hudson está lá na Alemanha, chegou a gravar aí alguns vídeos para o canal, o Emeron e o Davi continuam lá em Belo Horizonte e eu vim morar aqui em São Paulo. No primeiro momento eu não vim de carro, eu vim de avião, porque a empresa tinha pago e tudo mais, eu tinha mala para trazer, eu vim de avião e logo depois, um mês depois, em fevereiro, eu vim trazendo carro aqui para São Paulo. Realmente São Paulo não é uma cidade boa para você ter carro, para ser muito sincero. Eu felizmente moro perto de uma estação de metrô, trabalho perto de uma estação de metrô, então minha vida está toda sendo feita por baixo da terra e o carro está ficando aqui só para passear no final de semana. Mas vamos lá, uma coisa que eu não tinha chegado a mostrar para vocês é que eu troquei a coifa e a manopla do câmbio. Eu comprei no Aliexpress, então lá da China demorou alguns meses só para chegar, mas é muito legal porque agora ele está com um aspecto um pouco mais original, porque antes eu estava com uma manopla quebrada, já que o câmbio que eu tinha colocado, tanto a manopla quanto a coifa era tudo da E36, então ele não ficava muito bem encaixado e esse aqui encaixou direitinho aqui no no centro do painel, ficou bem melhor. Sem contar que foi bem barato né, tudo que vem da China lá do Aliexpress é sempre com um preço muito bom. Qualidade, ok, não diria que é a melhor do mundo, mas é bem razoável. Então uma coisa que muita gente chegou a comentar comigo nos últimos vídeos aí, na hora que eu falei da troca de câmbio e tudo mais, contando um pouco mais aqui do meu projeto, é que o diferencial dessa BMW manual, dessa BMW automática, ele é diferente do diferencial da BMW manual. Então esse carro aqui tem um diferencial mais curto, porque o câmbio automático compensava essa diferença pelas relações de marcha. Então quando eu fiz a troca do câmbio, eu não mexi em diferencial, não mexi em cardan, fiquei com tudo original e o meu câmbio ficou bem curto. Na cidade né, a partir de sei lá, 45, 50 km por hora, você já coloca ali a quinta marcha, o carro vai com força. Só que tem um ponto negativo né, você pode pensar que isso vai afetar muito o consumo do carro na estrada e realmente ele fica com uma rotação relativamente alta. A 120 km por hora ele fica com 3600, 3800 RPM, ou seja, é uma relação, poderia ser mais longa né, é um carro que tem muito torque em baixa rotação e que eu praticamente vim de Belo Horizonte até aqui em São Paulo, coloquei a 5ª e fui só de 5ª mesmo, reduzia só em pedágio, nem nas subidas eu precisava de reduzir. Mas vocês podem pensar né, beleza, diferencial curto, câmbio mais curto, o consumo vai ser bem afetado por isso. Mas impressionantemente não, o consumo foi muito bom e mais do que falar para vocês eu vou mostrar imagens aí do computador de bordo para contar como que foi esse consumo que sinceramente até me impressionou. Então no final das contas, já que o consumo do carro foi bem legal ali ficando na casa dos 13 km por litro, eu consegui vir aqui para São Paulo com um tanque só de gasolina né, gasolina ativada e acredito que na volta não seria diferente, pelas viagens que a gente já fez aqui para São Paulo antes e outras vezes com outros carros, geralmente o consumo da volta é melhor do que o consumo da ida até. Bom e vou dar duas dicas aí para vocês aproveitando aí que a gente tá falando de consumo né e tudo mais, é duas dicas bem legais aí para você que tem carro, você que viaja bastante e que tá em principalmente nas grandes capitais, é usar dois aplicativos bem legais, o primeiro é o Abacesei da Ipiranga, ele te dá bastante desconto, chega a 5% de desconto, tem parceria com Uber com 99 né para motoristas, tem algumas outras parcerias interessantes também que você consegue 5% de desconto e no geral ali você consegue 2% de desconto no abastecimento em praticamente qualquer ponto posto do Ipiranga, porque ele usa a tecnologia das próprias maquininhas de cartão de crédito. E o segundo app bem legal aí, que esse aí já tá dando umas promoções meio absurdas até, é o Shell Box, ele ainda funciona de um jeito diferente do Ipiranga né, ele tá em poucos postos. Aqui em São Paulo é bem comum, mas lá em Belo Horizonte, se não me engano, acredito que ainda nem esteja funcionando o aplicativo. E qual que é a ideia do Shell Box? você coloca lá um códigozinho, que significa que é o código da bomba de combustível né, no posto, e através desse código você consegue fazer o pagamento logo ali pelo aplicativo, do mesmo jeito que é no Abacesei da Ipiranga. Só que eles estão dando uns cupons muito legais. O Mercado Pago também, o aplicativo de pagamento né, do Mercado Livre, também tá tendo umas parcerias bem interessantes com o Shell Box, estão rolando, toda semana aparece promoção nova, pra quem tá no primeiro uso também tem um desconto legal, e eu vou colocar aqui um código de desconto pra vocês aqui na descrição do vídeo, pra vocês usarem. É muito legal, é muito legal e me fez economizar ainda mais aqui combustível na viagem. Mas vamos lá, vamos parar de falar um pouco sobre o consumo agora, vou mostrar pra vocês um pouco sobre como eu levei as malas né, eu tava de mudança, então eu tinha caixa, eu tinha mala e tava eu e minha namorada junto, não tava sozinho no carro. Bom, e falando pra vocês sobre alguns números né, o porta-mala desse carro não é muito grande, ele na verdade não é um carro grande como um todo mesmo. É, na época ele era o menor sedã da BMW e a série 3 hoje não é mais o menor sedã que eles têm, só que os carros em si eles foram crescendo bastante. E no porta-mala dela aqui são 440 litros, vou mostrar pra vocês aqui melhor, não é um porta-mala exatamente grande né, tem um espaço bem razoável, é bom que ele tem um aproveitamento muito bom, ele não tem aquelas alças que ficam aqui no meio sabe, que atrapalha pegando nas malas e tudo mais. Toda ela fica aqui na lateral do porta-mala. E o que eu levei aqui no porta-mala? Eu tentei deixar no porta-mala mais as caixas. Muito por conta do formato mesmo ali. Ele é um porta-mala bem quadradinho, tá vendo? Tem um formato bem quadrado, então você acaba conseguindo aproveitar bem, colocando as caixas aqui no meio e colocando aqui do lado sacolas, essas coisas, pra conseguir aproveitar um pouco melhor. Mas eu também levei em mala né, eu além das caixas eu também levei em mala e o que que eu fiz? Eu coloquei aqui atrás do carro mesmo. Eu aproveitei que tinham só duas pessoas e que o espaço traseiro aqui dela é bem bacana, inclusive tem esse plástico protetor aqui, olha, nos bancos que ajuda ainda um pouco mais a não ficar incomodando por causa do peso das caixas, das malas aqui passando nas costas. Então o que que eu fiz? Eu coloquei duas malas de mão. Uma mala de mão aqui, nessa parte aqui atrás do banco do motorista, e uma mala de mão aqui atrás do banco do passageiro. Aí no final das contas deu pra viajar com muito conforto né, o espaço interno aqui é espetacular né, tanto pro motorista quanto pro passageiro você tem espaço de sobra. Aqui no som dela também tem uma coisinha bem legal que eu já mostrei pra vocês aí em alguns vídeos mais pra trás, que é esse cabinho que tá saindo aqui do som, ele é um cabo P2 que você consegue ligar pro celular, então apesar dele ser um carro que não tem bluetooth, não tem entrada auxiliar, então eu teoricamente teria que ficar na estrada ouvindo ou CD, ele tem 6 CDs ali na traseira ou então um toca-fita, eu consegui colocar no celular e ficar ouvindo podcast, ficar ouvindo música, então fez a viagem ser bem mais agradável e tudo isso direto pro celular. É uma tecnologia bem legal e eu vou linkar aí o vídeo pra vocês conseguirem assistir. Então no final das contas essa foi a aventura assim, entre aspas, de vir com um carro aqui pra São Paulo, foi a primeira vez que eu tinha pego estrada com ele em trechos mais longos, já tinha ido pro aeroporto, já tinha feito viagem ali de um pouco mais de uma hora, mas é sempre um pouco diferente, né, sempre dá um medinho ali de acontecer alguma coisa errada com o carro, principalmente sabendo que não é um câmbio original, então poderia superaquecer, sei lá, tava com muito medo, mas no final das contas foi bem tranquilo, o carro é muito gostoso de ir na estrada, é realmente impressionante como que apesar dos quase 20 anos de idade ele continua com uma vida, né, com uma sensação de dirigir que é muito parecida com os carros muito mais modernos hoje. E sobre o câmbio manual na estrada, cara, como eu tinha comentado, só deixa na quinta e vai, o que não falta nesse carro é torque. E o diferencial curto também não fez diferença, consumo bom, não fica fazendo barulho demais, é um carro extremamente silencioso, então foi realmente uma sensação muito boa e uma surpresa muito boa como foi tranquila essa viagem aqui pra São Paulo. Então espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, curta aqui o vídeo, segue o canal, siga também nossas redes sociais que vão aparecer aqui no topo da tela, e eu quero saber de vocês, agora que eu tô aqui em São Paulo, tô com a câmera nova aqui, conseguindo gravar alguns vídeos, o que vocês querem ver eu gravando com ela? Vocês querem que eu leve ela na pista? Vocês querem saber um review completo do carro, igual que a gente costuma fazer aqui no canal? Então comenta aí no quadro de comentários e a gente vai tentar responder aí todo mundo. Um abraço a todos, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho